O Senhor é o Senhor É bem-vindo aqui A casa é sua Pode entrar Mês vazio de mim Mês vazio de mim Sopra o teu vento aqui Toma o teu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pro Senhor Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pro Senhor Jesus Apareça Apareça Que o teu nome cresça Enche esse lugar Enche esse lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pro Senhor Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pro Senhor Nós deixamos ela pro Senhor Jesus Jesus Apareça Apareça Que o teu nome cresça Enche esse lugar Enche esse lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar O Senhor é bem vindo aqui O Senhor é bem vindo aqui A casa é sua A casa é sua Pode entrar Mês vazio de mim Mês vazio de mim Sopra o Teu vento aqui Toma o Teu trono Vem reinar Nós queremos Te ouvir Nós queremos Te ouvir Essa casa é Sua casa Nós deixamos ela pro Senhor Jesus Essa casa é Sua casa Nós deixamos ela pro Senhor Jesus Apareça Que o Teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Nós deixamos ela pro Senhor Jesus Jesus Gospel Que a Żo Jesus Vem me incendiar Pois ae diz Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça, que o teu nome cresça Vem me incendiar, vem me incendiar Legenda por Sônia Ruberti